É isso aí galera, Emerson Brasa novamente com vários cavaquinhos aí, lançamento novo na minha loja virtual emersonbrasamusic.com.br, beleza? Você pode comprar agora o seu cavaquinho, pagar até 12 vezes no cartão aí, beleza? Cavaquinho com fundo diferenciado, lateral diferenciada também, você pode escolher aí, pagar até 12 vezes no cartão, em emersonbrasamusic.com.br, beleza? Deixa eu pegar um cavaquinho aqui pra você ver, cavaquinho bonitão, braço bonito também, cavaamento 100%, peguei esse de marfim aqui, todos eles tampo maciço, beleza? Esse aqui totalmente em marfim aqui, tampo pinho alemão, todos eles aí tampo pinho alemão, escala em jacarandá, beleza? Pra você tá comprando na minha loja virtual aí, beleza? Fundo de embuia também, somente na loja virtual emersonbrasamusic.com.br, valeu!